Alô amigos, quem fala aqui é o rádio, estamos em mais um que vem do nosso querido canal, Madrigatira, 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 Slag3, com Valdir, com W. Batei. Ah, sai, bomba, bomba bolha, sem sentido. Tá, caralho, mano, bola de fogo, brotou em cima de mim, caralho, que merda, velho. O céu vai cair sobre a sua cabeça. Caralho, mano, e como é que a gente está em chamas embaixo d'água? É um apocalipse, é um apocalipse. Eu estou querendo saber como está em chamas embaixo d'água, só isso. Entra logo aqui, foda-se. Oxe, caralho. Oxe, o que está gritando na tua casa aí, caralho? Olha aqui, os submarinos, dá alegria. Ah, o submarino, ah, que jota, aquilo aqui é burro mesmo, é burro mesmo que está gravado. Eu morri, cara, como? Caralho, mano, esse fim-missão está foda. Olha aí, ó, toma filha da puta, ah, tem um ângulo aqui para você ficar bom. Aqui, ó. Não economiza torpedo não, que é foda, hein. Ah, que caralho. Oxe, o que aconteceu? Anda, porra. Mas tem que encostar, né? Ah, não, será um centímetro que tinha de andar. Toma, vagabundo. Eita, pô, tomou ele logo na cara. Eita, pô, agora eu vou fazer. Eita, pô. Ah, caralho. Tomou no cu. Ah, eita, pô, tomou ele na boca. Caralho, olha que tomou no cu aqui, filho da puta. Toma, 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 aí, ó. Sente aí a... Eita, pô, vai para baixo o bagulho. Toma, vagabundo, agora eu não estou comendo a minha porra nenhuma. Eita, pô, acabei a minha bala. Ah, acabei a bomba, cadê. Caralho. Acabou a bomba, se mata, vai pegar mais. É lógico, quer dizer, continua infinito mesmo que se foda. Oxi, ninguém sabe, cara. Ninguém sabe, não, ninguém sabe quem está jogando a instinto e continua infinito. Claro. Eu fiquei gasto de novo. Dava para a gente ter limitado, se quiser. Eita, caralho. Caralho, morremos no mesmo bicho, cara. A gente, porra, até para ser burro é... Ah, caralho. Ah, caralho. Cooperativo até para ser burro. Não, 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 não. Caralho, por que eu morri nisso? Você é idiota. Caralho, aí, você se fodeu. Mas tem bicho de baixo para cima. Vai tomar no cu. Aqui, ó. Seu verdinha. Toma. Cara, por que a gente não começou a destruir os torpedos antes de eles chegarem na gente aí? Não, não dá tempo, mano. O bagulho chega... Caralho, eu faço duas metralhadoras. Bato, mano. Caralho, cara. Eu faço duas metralhadoras, mano. Pegou a metralhadora, continua, estrada puta. Caralho, pegou a metralhadora, continua e vai tomar no cu. Caralho, moleque. Vai tomar no seu cu. Pegue essa porra de novo, aí. Caralho, vai se foder, mano. Ó, caralho, que raiva. Foi seu limite, mano. Na rua não tem fair play, meu irmão. Vai tomar no cu. Vai se limite com os itens do Scott Pilgrim, caralho. Eu tô bem de amigo com a off nessa porra. Caralho, vai se limite, mano. Com a off de coerro, mano. Vai tomar no cu, cara. Filha da puta. Meu item é meu pau e ar. Vai tomar no cu, cara. Que porra. Que cara, tomou uma chabugada na cara. Eita porra. Caralho, essa bolinha aqui não morre. Caralho, que isso, mano. Porra, tá vendo que é uma câmera, tem uma metralhadora. A câmera tem uma metralhadora, a bolinha tem um high laser. Ai, não. Vou jogar uma granada nessa porra. Vai dar várias, meu irmão. Gasta granada na bolsa, né? Não vai te tomar no cu, cara. Vai se foder, mano. Ainda tem outra essa porra. Nossa senhora! Caralho, eu errei tudo. Eu errei todos também. Mano, eu tenho essa câmera aqui, mano. Tinha que acertar no olho, mano. Olha que merda. Eita porra. Eita caralho, eu me confundi com você. Deixa eu destruir essas porras aqui, beleza? Tá, tá tomando o cu aqui, ó. Seu caralho. Toma aí, filha da puta. Toma aí, ó. Não dá. Não vai nem respirar. Caralho, que susto. Esse bicho passa do lado. Acho que nem que papo, tá? Filha da puta. Aí, eu posso ficar só fazendo... Só mexendo branco. Pose de rap, tá ligado? Caralho, morreu. Eu nem sabia disso. Mano, Ráginas, vem aqui. Eu vou com essa mesma mão, não vou fazer isso. Eu vou com essa mesma mão, não vou fazer isso. Chega aqui, não é isso aqui embaixo. Isso aqui embaixo. Vamos lá. Yo, 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 yo. Jogando o Metal Slug. Yo, 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 yo. Yo, jogando o Metal Slug com o Mano Baldi. Cheguei aqui na base, comecei a explodir. Sem chegar com a arranca, peguei o Mametranca. E Matheus, eu dou você, vambora, essa porra. Ih, morri. Peguei o Mametranca, e foda-se aí, mano. Yeeeey. Eu peguei o item sem ver, mano. Toma, o Capuchão. Nossa, o Capuchão, um sacão ali, mano. O cara puxou um facão, que vai ter mais uma... É, a gente tá no Nordeste, tá ligado? Que essa porra... Ai, caralho. Tira pro baixo. Eita porra. Eita. Ô, Rádio. Ô, Rádio. Ô, Rádio. Ô, Rádio. Ô, Rádio. Ô, Rádio. Toma, mas é moleque que vai dar a cara. Se você disser que você fez isso de propósito, vai ser o maior caô da história. Caralho, eu tava pulando aqui nem o louco e desviando das balas. Desviando, não. As balas foram desviando de você, né? Que nada, cara. Eu devia... Entra ali embaixo pra gente ver o que acontece. Esse é o cu que eu vou entrar embaixo. Mano, por que a gente não pode... Pô, ia ser maneiro, sabe o quê? Eita porra. Eita caralho. Se desse pra gente remontar esse bagulho, fazer um robô foda e sair daqui... É, tipo... Tem pouco veículo no Metal Slug, mano. Se tem mais. Toma, vagabundo. Eu morri? Ah, não. Não, tá aí, porra. Aqui, caralho. Aqui, ó. Isso que eu tô falando, porra. Aê, porra. Eita. Ó o cara, ele tá vestido. Pega, 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 pega. Toma aí, seu vacilão. Sente aqui, ó. Caralho, eu dei um soco no bicho. Aqui, ó. Gunna Wing nessa porra. Evangelion. Ficou de fogo. Eu acho que tá um pouquinho diferente do Gunna Wing, mas beleza. Círculo de voo, balanços de robôs gigantes, não sei. Eita, porra. Aqui, ó, seu cuzão. Ué, o outro explodiu, mano. Eita, porra. Ai, na cara. É porque eu tô aqui granada. Na cara, filho da puta, mano. Toma no cu. Opa, mestre das armas. Eu nem sei que troféu é esse. Puff. Puff. Toma. O mestre das armas é quando você pede todas as armas pra mim. Puta que pariu. Eu tô com a shot, cara. Agora tá... Eu também tô com a porra. Oi. Caralho, mano. Cada um por si. Que porra é essa, mano? É o Rob. Foda. Que merda. Ele é me chaser. Ih, dá pra subir em cima dele. Ah, toma aí, soltário. Toma aí na cara. Mano, o negócio é ficar atrás dele aqui atirando. Olha aquela maquininha de pegar. Caralho. Caralho. Ai, ficou que desviadíssimo. Meu Deus, mano. Não funciona, minha estratégia. Não funciona. Toma aí na cara. Taca a granada. Eita porra. Eu tô desvindo. Isso, vai no Valdir. Vira no Valdir. Caralho. Como é que desviadíssimo? Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, você é um pinto. Nossa, caralho. Cuidado com o pênis. Eita porra. Cuidado com o pênis. Cuidado com o pênis. Caralho, mano. Porra, o cara tá... Olha lá. Caralho, mano. Eita, vê se isso não é o pênis. Caralho. Toma no cu. Sai, caralho. Ah, se ficar em cima dele, o bagulho não pega em você, não? Porra, não. Só as avetalhadoras. O avetalhador de mísseis. Porra, vai tá no cu. Caralho, esse é o boss com mais vida, né? Porra. Por que ele pegou em mim e não pegou em você? Mano, eu quero saber como desviar desse laser, mano. Você tá desviando direto, você não percebeu. Não, mas eu acho que... Estou? Tá. What the hell? Aqui... Olha só, eu morro nessa... Não, moleque. Quando eu volto, eu volto. Eita porra. Caralho, mano. Você já morreu tanto que... Que merda. Ih, cuidado com o pênis. Sai, filha da puta. Eu morro na balinha. Eita porra. Eita, cuzão. Eita porra. Quem é o mais do que tá porra? Caralho. Não, não, não. Choque, choque, choque. Ai, cara. Puta que pariu. E não se despeitem dessa... Puta que pariu, mano. Eita, seu vagabundo. Porra. Dentro do robô do robô. Eu sou desse... Eu mato todos os bosses, né, cara? Nos teus vídeos. Bom, pessoal. Está assistindo mais vídeos. É isso aí. Clica nas redes sociais. E... Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado.